olá pessoal segue mais um vídeo hoje aqui é o som de full fighters quero mostrar essas duas miniaturas da m2 lindas demais da coca-cola essas miniaturas muito especial adquiri já tem uns dois anos consegui comprar uma viagem a trabalho nos estados unidos um preço muito bom aqui no brasil não recorde ter visto elas a comercialização delas são miniaturas de som limitado de 9600 peças de cada modelo é o que torna ainda mais especial miniaturas escala 164 de ferro pneu de borracha muito linda mesmo a qualidade da m2 machines é bem bacana mesmo tentar mostrar em detalhes aqui ó primeiro esse chifrelecer dan deliver 1957 incrível a qualidade da sua miniatura as portas abre o capô e os detalhes do motor eu não abro porque ainda não tem um local para expor e nem sei se vale a pena abrir essa embalagem na hora a placa não são 57 os detalhes é muito legal as calotas os pneus a câmara não vai deixar mas o interior muito bacana é muito perfeito os bancos motor bem legal mesmo agora essa é a ford f100 town truck mesma coisa qualidade incrível olha lá o motor que bacana interior os bancos brancos bem legal mesmo podia ter uma música gravada de copa aqui atrás vai ser bem legal né muito legal mesmo tá aí pessoal duas miniaturas bem bacana há um tempo já queria fazer um vídeo achei que agora era o momento acredito que tenha outras porque porque quando eu fui comprar tinha na gona só tinha essas duas mas eu lembro de ver uma propaganda que tinha outras miniaturas mas porém quando eu cheguei só encontrei essas duas se eu não me engano se eu não me engano se eu não me engano tinha um fusca infelizmente não consegui comprá-lo bem legal também mas tá aí pessoal se gostou do vídeo deixe seu comentário se inscreva no canal deixe seu like até o próximo valeu valeu